Nesse vídeo nós vamos falar pra você como que a FBS, a operadora FBS pode fazer o seu dinheiro valer por dois. Você pode conseguir, através dele, dessa operadora, duplicar o depósito que você faz. Que é um bônus que ela te dá com um depósito de 100%. Se você ainda não tem uma conta na FBS, aqui tem o link pra você poder abrir a sua. E caso você ainda não tenha começado ainda na FBS, você ainda tem direito a participar do bônus de 140 dólares pra operar que ela está oferecendo. Nós temos um vídeo bem explicativo aqui, inclusive nós conseguimos ganhar esse bônus. Nós postamos aqui também o vídeo como é que foi o procedimento pra você conseguir, pra nós, no caso, conseguir sacar esse bônus pra até virar dinheiro, né? Virar reais, tá? Caso você já tenha a FBS, você vai ver, ao instalar o aplicativo, uma tela mais ou menos igual a essa, onde você vai ter as suas contas reais e também as suas contas de demonstração. Toda vez que você fizer um depósito em uma determinada conta, e não é difícil, tá? Pra você fazer um depósito, você vai entrar na conta que você deseja, vai vir na opção depósito, e aí você vai escolher a forma de depósito que você quer fazer. Pode ver que de início já tem a Neteller, que é a que eu recomendo. Por quê que eu recomendo a Neteller? Porque os depósitos são instantâneos, tá? E também não tem comissão, como você pode ver aí. Os outros métodos, alguns deles, né? Possuem comissões ali baseadas em porcentagem. Então você depositar, por exemplo, 10 dólares, não vai chegar a 10 dólares. No caso da Neteller, é diferente. Você deposita 10 dólares, vai cair na sua conta 10 dólares. Aí você vai clicar ali e vai informar qual é a quantia que você quer depositar e qual é o seu e-mail de cadastro na Neteller. Tá? A Neteller, pra quem não conhece, é esse aplicativinho aqui. Ela controla a sua carteira. Pode ver, né? Você mostra ali o teu saldo, o que você já depositou, o que você enviou pra alguma broker. Aqui no caso, vocês estão vendo aqui esses menos 11 dólares aqui. Foi o que eu enviei pra FBS, que está bem aqui. Bem aqui, ó. Aliás, demo micro não. Aqui, o meu crédito inicial, como vocês podem ver aqui, ó. Foi de 11 dólares no dia 18 de maio. E houve um rendimento aí pra 14.80. Agora, o legal é que você pode ativar... Ah, tá. Falando aqui ainda da Neteller. Pra você comprar dólares, tá? Você pode vir aqui no depositar, na opção depositar e informar os dados do seu cartão de crédito. E aí, na hora, ele converte, faz toda a conversão. Você só precisa ter um cartão de crédito internacional e ele vai converter pra dólares ali o seu dinheiro que você colocou e vai deixar disponível, tá? É só isso que você precisa saber aí da Neteller. Como você depositar, transformar os seus reais em dólar. Porque aí você vai utilizar a FBS pra poder depositar esses dólares lá na broker, tá bom? Pra você poder começar a operar. Falando aqui mais da broker, da FBS, você tem a possibilidade de ter isso aqui, cashback. Que é toda vez que você negocia um determinado número de lotes, você vai recebendo partes das comissões que cobram, né? De swap. De spread, aliás. De como bônus pra você também, tá? Você vai ganhando esses spreads e vão sendo depositados aí na sua conta. E como eu falei de começo, nós vamos mostrar como é que você pode dobrar o seu capital, né? Então eu vou aqui em Finan, aqui. Bônus de depósito 100%. Aí você vai escolher qual que é a sua conta ativa. E provavelmente, se você acabou de fazer um depósito, vai ter uma opção aqui pra você aceitar, tá? É que eu já estou usando bônus aqui desde o dia 18. E se eu negociar 3,66 lotes, eu vou ganhar esses 11 dólares. Eles vão deixar de ser um dinheiro de bônus e vai virar um dinheiro real onde eu posso sacar. Como eu sei disso? Aqui dentro dos termos, né? Então ele explica aqui pra nós que você pode ativar o bônus em até 30 dias, depois que você depositou. E aí depois no item 6 fala que o bônus pode ser sacado da conta após o volume necessário de lotes ser negociado. Então quando você negocia 0,1 lote, você vai estar ganhando ali, né? Um lote, um pontinho, pra você poder chegar à meta que ele estabelece ali e assim virar dinheiro real. E dentro lá do MetaTrader 5, a gente consegue ver, né? Que eu tinha depositado, como vocês viram lá, 11 dólares. Já ganhei 3,80, né? Só que o meu capital, olha lá, o capital está totalmente dobrado. Meu capital é de... O crédito, aliás, é de 11, né? Fazendo o capital virar 25,80. Então esse crédito que está sendo exibido aqui foi o que eu ganhei. Foi o que eu ganhei ativando o bônus. É o que vocês estão vendo aqui, ó, né? O balanço foi o que eu depositei e o crédito que a FBS me deu. Então te permitindo uma margem maior pra vocês poderem negociar. E tá vendo esses pontos que estão em balance aqui, ó, 0.14, como aqui, né? 0.02, 0.02. São os cashbacks que ela vai te devolvendo pra você e dessa forma você vai ganhando um pouquinho mais. Perfeito? Por isso que eu recomendo a FBS, é uma broker muito legal, você consegue ter uma visão clara aqui das suas negociações. E recomendo fortemente a você ter uma Niteller também, uma conta Niteller, pra você poder sacar os seus lucros e também fazer depósitos. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha solucionado aí mais as dúvidas de quem tá começando, tá na dúvida com relação a FBS, como depositar. Então é bem simples. Você tendo um cartão de crédito, tendo a Niteller, você já consegue colocar dinheiro na FBS e aí você consegue depois sacar esse dinheiro, né, pra sua conta Niteller. Um abraço.